Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Olá, muito bom dia, boa tarde. Brasil Dias, Luana e Ziga Amorim, há gravidez. No caderno ataque, Flamengo fica na mão. Estas e outras notícias de cá, por dia, você vai saber de algumas notícias do site do Fujiko e com uma notícia do site do texto, vocês vão embora. Jornal André Amorim começa. Estas e outras notícias você vai saber, vamos mais no Jornal André Amorim que já está no ar pra você. Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Grácia, o Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20715-003. E o telefone é o Zé Operador 21-2461-0. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta. Das 10h às 6h da tarde. Tecla 2, gravar comentário, elogio, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite e domingos, às 10h da manhã. E o e-mail, brasil.com e o site www.cagbrasil.com. Receba Sem Limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Por que a Lua jogou álcool e pôs fogo na tela da televisão? Não sabe? Para ela assistir, tela quente. Aliás, hoje é dia, hein? As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Quimioterapia começa hoje. Lula nunca mais poderá beber álcool nem fumar. Câncer impõe mudança imediata nos hábitos do ex-presidente, que também foi obrigado a preservar a voz e se comunicar por escrito. Detalhes nas páginas 4 e 5 do dia. Na página 12, na sessão Rio de Janeiro, o Zezé de Camargo e o Luciano vão voltar ao palco juntos, no Rio. É, enquanto o seu Francisco estiver vivo, que é o pai dos dois, né? Eles vão continuar cantando juntos. É, é... Na página 25, na sessão país, susto, radar de avião quebra e Luan Santana faz pouso de segurança. Ele ia para o Macaé de avião, porém o avião ficou com problema e ele teve de pousar em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Aí ele pegou um transporte e foi até Macaé fazer o show, que demorou 4 horas, né? Demorou 4 horas para acontecer o show em Macaé. Mas aconteceu, está tudo bem com o Luan Santana e com a equipe dele, né? Na página 38, na coluna de Zé Aldias, Gilberto Braga sofre AVC e é transferido para o hospital em São Paulo. Na página 23 do dia, Rio pega servidor na mentirinha de bônus por metas. Auditoria revela irregularidades que vão provocar mudanças no programa. Detalhes na página 23 do dia. Na página 10, na sessão Rio de Janeiro, Rio Paradafranque reúne 100 mil pessoas no Largo da Caioca. Na página 6, na sessão Rio de Janeiro, Polícia Federal investiga negócios de 850 mil reais entre Belo e Máfia dos Carros. Na página 15, na sessão Rio de Janeiro, Justiça decide hoje se anula e nem. Opção é invalidar questões. Nas páginas 3, 4, 6 e 7 no Caderno Ataque, Flamengo fica na mão. Torcida do Grêmio cai na pele de R10 e Rubro Negro perde de virada. 4 a 2, mas continuando na zona da Libertadores. Vasco fica no 0 a 0 com São Paulo e sai da liderança. Sim, porque o Corinthians viu o jogo em cima da Varia, 2 a 1. E empatou em número de pontos com o Corinthians, 58 pontos. Porém, o Corinthians está na ponta por causa do número de vitórias. 1 a mais do que o Vasco. Luana exibe a gravidez. Com um barrigão de 4 meses, Luana Piovani foi à praia. Viram que o menino Dom vem grande, né? Disse sobre o bebê. Detalhes na página 38, na Cluanda de Léo Dias. Pedofilia sacerdotal católica está institucionalizada em seminários, disse o sacerdote Antônio Massi. Itália. Sacerdote Antônio Massi, de 81 anos, disse que tem de acabar com os seminários para eliminar a pedofilia, já que ali é que começa o problema. Dom Massi é um sacerdote muito famoso e conhecido por todos na Itália. Na TV tem uma grande popularidade e é fundador da comunidade Êxolos, uma organização que se preocupa em recuperar jovens com problemas de drogas, segundo se lê em clarin.com. Antônio Massi tem 81 anos e imagina que por sua idade já viu de tudo e conheceu de tudo. Por isso, já não se importa em revelar que o problema da pedofilia sacerdotal católica inicia nos seminários menores e recomenda que estes sejam fechados para lutar contra os abusos sexuais a menores, por parte dos sacerdotes católicos pedófilos. Naturalmente, as declarações deste padre causaram coceiras na Correia Católica, especialmente porque diz que, quando termina a adolescência, o seminário menor é um lugar que castra, não é um lugar natural. E Massi seguiu jogando lenha no fogo da crise vaticana pelos casos de pedofilia, ao insistir que é necessário o fechamento. Fazer outro concílio vaticano para colocar em cima da mesa os grandes problemas da igreja, a pedofilia dos sacerdotes, o matrimônio dos padres e o diálogo com outras regiões. Agora, bem, não se engane, as declarações de Massi não são um chamado a abertura e melhor da organização religiosa vaticana, senão que uma confissão. A pedofilia sacerdotal católica está institucionalizada e é a regra, e não a exceção. Mais a Horte, Jorge Fernando e Ingrid Guimarães festejam a volta de Macho Man. A série estreia a nova temporada na tela da Globo. A estreia está marcada para o dia 4 de novembro, mas na tarde, de quarta-feira, dia 19, Mais a Horte, Ingrid Guimarães, Helena Ranaldi, Jorge Fernando, entre outros, gravaram o último episódio de Macho Man para a segunda temporada na Globo. Na história que será exibida na Semana de Natal, a madrasta de Elô, é este o nome da personagem de Helena Fernandes, destrói a árvore de Natal ao descobrir que o pai de Elô, personagem de José Augusto Branco, perdeu o dinheiro. A madrasta da Elô casou com o pai da Elô por interesse. Claro que vira uma guerra entre ela e a Elô, personagem de Ingrid Guimarães, e elas só dão trégua adiante na imprensa, conta Jorge Fernando, que atua e dirige o capítulo. Sob direção geral de José Alvarenga, a segunda temporada de Macho Man, traz no elenco fixo, além de Helena Ranaldi e José Augusto Branco, as participações especiais de Otaviano Costa, como o pajé, e o da Rebelo, mãe de Jorginho, como mãe do personagem dele, Maurício. Mamãe organiza uma festança com todos os amigos gays do meu personagem e tem um treco. Desmaia ao saber que ele não é mais gay, diverso de Jorge Fernando. A temporada terá três episódios dirigidos por ele, que se desdobrou e deu conta do recado. Tinha como meta ser como Alvarenga, mas não conseguia. Seria como dar vida a um terceiro Jorginho, além do ator e do diretor. Procuraria ser o mais legal possível, tratando todos com carinho. Mas tinha momentos em que, como ator, eu me dirigia no meio da cena. O legal é que o que a Elô quer é unicamente que ele faça escova no cabelo dela, o que ele faça como ninguém. Qual mulher não sonha dormir e acordar linda como uma escova dos dedos? É nisso que o Maurício... E nisso, aliás, e nisso o Maurício arrasa, conta a Ingrid as gargalhadas. Pois é, ensinei o Maurício a ser homem e agora tenho de dividir. Brinca mais a ordem. Macho Man volta ao ar quinta-feira, dia quatro... Não, sexta-feira, dia quatro de novembro, após o Globo Repórter. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, Jornal cheio de notícias até o fim. Bom, antes, eu gostaria de pegar aqui uma foto. Mas como a Letícia Sabotella está muito linda aí, olha só. Ela é show de bola. Ela na praia é uma gata, viu? Um beijo bem gostoso para a Letícia Sabotella, viu? Eu pegaria a Letícia Sabotella, viu? É muito linda, tá vendo? Olha, show de bola. Voltando, agora mudando de assunto. Luana Piovani diz que Lula teve... Ah, esta notícia, este recorte de jornal, foi extraída do Jornal Expresso de hoje. Agora sim, a última do Jornal André Amorim. Luana Piovani diz que Lula deveria tratar seu câncer? Suço. A atriz causou polêmica com sua declaração no Twitter. Luana Piovani diz que tudo o que pensa em seu Twitter, sem medir as consequências, ou se importar com a repercussão que isso pode dar. Na tarde de hoje, se Lula fez a 31, não foi diferente. Ao ser questionada sobre se tinha lido alguma notícia e voltando no jornal, a atriz disse que não, mas que achava que o ex-presidente do Jornal da Silva devia tratar o seu câncer no sistema único de saúde, o SUS. Hoje até que não, mas o Lula com câncer deveria se tratar no SUS. Ah, isso devia. Fica sempre se gabando que a saúde aqui melhorou. Pode, escreveu ela na rede social. A declaração da atriz deu uma série de comentários contra o Quiluano, mas a atriz não se retratou, continuou defendendo a sua respeito e o respeito dele com a população. Você lê jornal? Só disse que ele deveria usar o que oferece. E isso lá é falta de respeito? E a última vacina contra o Lula vem sendo um posto de saúde, engravidou, teve contato com o Lula e passou para o bebê, que nasceu com vulnerabilidade. Isso é falta de respeito, mulher testa? Disse Luana para uma seguidora que a criticou. Luana está grávida há quatro meses e seu primeiro filho, Dom, fruto do relacionamento com o sofista Pedro. Aliás, quero pedir desculpas a Luana Piovan, porque eu falei Luana Piovan sem querer na edição de ontem, tá gente? Quando eu ia dizer que pegaria a Núbia Oliver. Muito obrigado pela companhia e pela audiência do Jornal André Marini. Fica por aí com um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau pessoal. Adigui-se até aqui. Melhor dia da tua vida, Deus sabe, Deus sabe. A cobertura de ele está contigo, hein? Assim é. Agora, fui. Amém. 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 Obrigado.